E aí galera, bem-vindos a São Paulo Paraquedismo, hoje é sabadão do céu azul, vamos conhecer aqui mais um doido que vai jogar de paraquedis com a gente, o Leonardo, e aí Leo? Beleza? Tranquilão? Um pouco. E aí, de que foi a ideia de saltar de paraquedas? Já tinha em comum do grupo de saltar, o Claudinei já tinha feito o salto. E aí, o Claudinei, o camarada ali, vamos nessa. Brincadeira, vai acontecer a 12 mil pés de altura, de lá vão despencar, caindo a mais de 200 km por hora. Preparado? Vamos lá, galera, fica velha a aventura desse cara, só tá começando, fica velha. Tchau. 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 Uhul! Oi, galera, tudo bem? Beleza! Beleza! Ficou demais, né, cara? E a cidade, a cidade tá lá em cima Tá lá em cima Vamos por a onda O meu pesadinho amanhã é só aumentar essa onda A gente vai dobrar em cima, beleza? Fechou, vamos sem brincar! Vamos lá pra cima! Valeu! Tchau! 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 E aí, aí Tchau! E aí, quando você está aí Bom demais, né? Top demais, cara É isso aí, parabéns Eduardo! Dá só a mão aí, te ajuda aí no botar É isso aí! Valeu! Valeu! Obrigado.